Ainda estamos em modo furacão, por isso que eu não estou com o meu tradicional terno preto e camisa branca. Agora de manhã a gente tem uma reunião com a equipe de marketing, às 11. Mas antes disso eu vou tentar lavar meu carro, porque ele continua imundo. Até hoje eu não consegui lavar, uma hora eu não podia, uma hora os lava-carro estavam tudo fechados. Não dá nem pra ver o ouvido por dentro. Mas é isso, depois de um furacão, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu vou passar no shopping ali agora, pra ver se eu consigo lavar o carro, tomar um café, trabalhar um pouco enquanto eles lavam. E depois seguir pro nosso escritório, que o nosso prédio ali, o office, já está aberto e já está pronto pra funcionar. Depois é fazer a laje aqui, só fazer começar a fazer o volar. Pra variar, não consegui mais uma vez, a porra do lava-carro estava fechado, só abre as 10, são 9h20 agora. Então eu vim pra reunião e depois eu vejo o que eu faço. Um mês, um mês atrás mais ou menos, a gente trocou a equipe de venda aqui do nosso projeto, ali de Bay Harbor, One by Tross. Então essa reunião de hoje é basicamente pra gente alinhar as próximas estratégias com essa nova equipe. Talvez a gente entrega a obra em fevereiro e a gente precisa fazer mais vendas até lá. É só voltando um pouco no mercado um pouco maior, eu tenho conversado com a Lu, do Porte. Sempre que eu vou num projeto desse, eu falo com alguém por algum motivo, eu pergunto, ah, e pra quem vocês estão vendendo? É unânime. Norte, Northeast, né, dos Estados Unidos, Canadá, ainda algumas partes da América Latina, principalmente Argentina, Venezuela, México, Brasileiro e, de vez em quando, Europeu. Mas, tipo assim, ainda é muito unânime, Canadá, North East, Argentina, Venezuela, México, Brasil. Vou explicar, tá? Eu acho que o nosso perfil tá mais no Instagram, mas o retorno é muito maior no Facebook. Lógico que pela quantidade de gente, né, que tem muito mais gente ativa no Facebook. Eu não sei se vocês sabem hoje, mas eu tava vendo, tem um cara que eu sigo que é de especialista em mídia social, um cara muito bom, chama Luciano Larossa. E ele tá falando o seguinte, 70% dos browsers no mundo hoje abrem Facebook. É a primeira página do cara, ele já deixa Facebook. Depois ele vai entrar pro site dele, da companhia, da notícia, do esporte que ele gosta. 70% ele pôs como favoritos o Facebook. Então, isso reflete ali. O Instagram ainda pra web não é bom, né, que você não consegue nem postar, nem nada, não consegue ver o Stories. Não, pra aqui não, mas... Não, não consegue, é. No celular. Então, ali a gente tem ali a fonte, da onde veio, 48%, praticamente 90%, veio de Facebook e 4% no Instagram. Eu acho que a estratégia, isso é... não é opinião minha, é que eu também sigo um cara de rede social. E a estratégia do Instagram, ela é diferente do Facebook. Enquanto no Facebook... O público é um pouco diferente. As pessoas... O público também, mas a forma como tu atua é diferente. No Facebook, tu bota o anúncio ali, o cara no scroll ele vai ver. É. No Instagram... Ele é um post. Ele é um post, o cara, se não é a pessoa que ele segue, ele não quer ver. E no Facebook, tu tem mais áreas, né, tu tem área específica aqui do lado de... De... De anúncio. Então, ele sabe que aquilo é uma propaganda. Essa propaganda, quando tu bota no post, é diferente. Então, eu até tava comentando com o André, eu não sei se a gente pode pedir isso pro Daniel fazer, se a gente pode dividir essa tarefa, enfim, mas eu acho que a estratégia no Instagram, ela tem que ser mais ativa. Eu penso, tipo, eu peguei ali um dia e... Botei Bay Harbor ali nas localizações. E quando tu abre o Instagram, quando tu abre o Instagram aqui... Seja as pessoas que postaram ali. Ele aparece duas... Tu bota ali, né, places, aí tu escreve Bay Harbor. Bay Harbor. Puta que internet do inferno, cara. Ele aparece aqui... Bem... Bay Harbor. Ele aparece assim, ó. Primeiro ele aparece em cima top posts. Que são os posts mais seguidos das pessoas e tal. E embaixo os mais recentes, né. Então, o que que eu fiz outro dia? Eu peguei esses posts aqui. Cliquei nas pessoas e falei, oi, tudo bem? Quer conhecer o nosso projeto? E mandei em direct. Deu pra mandar pra umas 20 pessoas, assim, porque depois ele bloqueia e esse tu manda sempre a mesma frase. Entendeu? Então, tipo, procurar, assim, o Realtor que esteja aqui. Procurar alguma coisa nesse sentido, entendeu? E ir ativo. Não acredito que post pago no Instagram dê resultado pra esse tipo de coisa. É, na verdade a gente não faz post pago no Instagram. É que é o... Isso, isso. Porque daí ele compartilha. Ele compartilha porque é o... É o mesmo, é o mesmo... É a mesma ferramenta, né. Então, nesse tipo de fazer, de ir atrás da pessoa, né. Eu penso, eu pego o que o cara fala lá, que a estratégia do Instagram, ela tem que ser mais assim, mais de engajamento mesmo, né. Do que simplesmente de... E pra pessoas que tenham a ver, né. É, pessoas que... Ou não, cara. Ou a hora que a gente tiver com o... A hora que a gente tiver com o nosso... Coiso pronto ali, o... Como é que é? O... 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 Pega esses caras que tem... 10 mil, 50 mil, 100 mil seguidores e fala, cara, vem tomar um café aqui no nosso seu center. Vem no churrasco lá que a gente vai fazer. Mas aí a gente precisa ter pronto também, né. Enquanto não estiver pronto, não adianta. Mas depois, é... Eu acho que dá pra fazer isso. Porque vai um cara desse com 100 mil seguidores. Vai lá, a gente tira uma foto e bota ali. Começa a chamar mais atenção, entendeu. Eu digo isso porque como a gente entrega a obra em fevereiro, a gente tem pouco tempo pra chamar a atenção e depois chamar o cliente, né? A gente tem que meio que buscar estratégia pra fazer as duas coisas. Eu acho que Facebook é assim, é obrigatório estar lá. É, o que a gente fez. Mas é o que tu tá dizendo, ele chama a atenção, mas ele gera um... Aí tu tem que fazer um outro contato, um outro, um outro, um outro, um outro. Então eu penso que a gente poderia pensar em algo que a gente pudesse ser mais direto, mais ativo, entendeu? Então ontem eu comecei, pra você ter uma ideia, a seguir todos os realtors da região. Sim. Aí eu puse lá, Realtor Miami, Real Estate, Bay Harbor, Real Estate, Ball Harbor, Surfside, comecei a seguir os caras. Sim. E aí eles começam a seguir de volta. Então o que acontece? Esse é um público-alvo, só que infelizmente tem que ser um por um. Não dá pra fazer, então ele limita, tá? Limita, limita, limita. Por exemplo, a gente tem 200 seguidores, 150, ele não deixa receber 5 mil. Não deixa. Ele deixa, aí depois você vai olhar, depois de meia hora ele apaga. Ele tira e se tu manda muito... Mas se tu fizer 50 por dia, e os 50 vierem atrás de ti, e tu responder os 50 direto, pô, quer vir conhecer o nosso projeto? Quer vir conhecer o nosso projeto e tal? Pô, são 50 naquele dia que a gente atendeu, entendeu? E 50 a gente vai gastar o quê? Meia hora pra seguir e mandar mensagem, entendeu? Nem isso. Música 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 Música